Se eu fosse preso toda vez com machucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta 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 Se eu fosse preso toda vez com machucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta 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 E isso é o Lenário Se eu fosse preso toda vez com machucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta 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 Eu fosse preso toda vez com machucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma